Fagner, pela chegada do lateral do Corinthians, meteu na área, estava finalizando por ali o Guilherme. O levantamento do Giovani Augusto, Matinhos Gabriel, gol! Gol! É do Corinthians e foi contra! 14 minutos de jogo na Arena Corinthians, jogo do Campeonato Brasileiro, terceira rodada. O Corinthians faz 1x0, tocou na bola Cadu e acabou fazendo contra, né? 1x0 para o Corinthians. Cadu tentou ajudar e acabou atrapalhando, né? Dá de canela na bola, João Carlos está saindo para tentar a defesa e aí no meio do caminho tem a canela do Cadu, que empurra a bola para dentro do gol. João Carlos pegaria a bola, Cadu se precipitou, se posicionou mal ali e fez um gol de canela. O Wendel, bateu Jesus, olha a sobra! E que golaço! Gol! Que golaço o Bruno Henrique pegou de primeira, mas como ele pegou bem na bola o Bruno Henrique. Dá uma olhada aí, ó. Praticamente de bate-pronto, né? Ó! Avançou Luciano e arriscou. Tá partindo pra cima do Cadu, chegava também o René e o árbitro tá marcando. O que que ele marcou? Não, ele tá dizendo que não houve nada, hein? O árbitro interpretou como na bola as imagens aí e a opinião é de Maurício Doriano. O árbitro é muito corajoso, muito cara de pau pra não dar um pênalti desse, né, João? Impressionante, Marquinhos Gabriel chega antes e dá um toque. Jefferson, olha que boa bola do Jefferson. Lance bom pra ponte, defendeu o Walter. Felipe Azevedo. Recebendo autorização ali o Ravanelli, colocou a meia altura, desvio de cabeça, a bola vai embora, Felipe Azevedo. Contra o Palmeiras, mais ou menos dessa posição, ele fez o gol, né, lá em Campinas. E acaba ficando lá pro Fagner, chegou, botou lá dentro, tem sobra ainda, Guilherme, tira o goleiro! Que bola colocada pelo Guilherme, que defesa do João Carlos, hein? Ó! Grande momento do jogo! Chega bem o Corinthians de novo, dá até pra bater, bate, bate pra fora! Aqui pro Giovani Augusto, arrumou, atenção, arrumou, arrumou, bateu, defendeu o Walter! Bora pro gol, pra fora! Vamos ver de novo. Defesa parcial. E a finalização ali do Luciano. Olha aí, ó. Meteu um efeito, jogou lá dentro, escanteio pro Corinthians. Felipe Azevedo chega, chega, acredita e bate mal. Chega bem o Corinthians. Esse é o Guilherme! Gol! Golaço, golaço, golaço! Que espetáculo de gol, Guilherme! Trinta e quatro minutos, o Corinthians faz três a zero na ponte. Que maravilha! Olha onde ele colocou, ó! Aos quinze minutos ele já tinha tentado fazer um dessa maneira, Jota. O João Carlos não deixou, mas agora, se tivesse um João e um Carlos, os dois no gol, eles conseguiriam defender. Bateu com rara felicidade, Guilherme. Esse é o tipo de lance que mostra o posicionamento que é melhor pro Guilherme. Guilherme tem que jogar mais perto do gol. Jogou lá dentro, chegava ali, bandeira parou, já marcou o impedimento. Fábio Baesteiro, assistente um, que agora é chamado de outro árbitro, né? Os bandeiras são chamados agora de outros árbitros. E aí ele marcou o impedimento, Nourinho. Quem cobotou a bola pra dentro foi o Felipe Azevedo. Olha o Wellington Paulista, chega bem lá pela esquerda, chega no fundo, faz o levantamento. Jefferson pega de primeira! E a bola desviada pelo Christian, né? Escanteio pra Ponte Preta.